Olá, sou o professor Arnaldo Teixeira Rodrigues, coordenador do curso de Medicina do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. É uma satisfação participar do Descubra 2020 e apresentar o nosso curso. O curso de Medicina iniciou em 1954, portanto há 66 anos, e já formou mais de 5 mil médicos e médicas. O curso tem a duração de 6 anos, dividido por semestres, portanto são 12 semestres. É composto por professores dos departamentos básicos de Morfologia, Bioquímica, Microbiologia e Parasitologia, Fisiologia e Farmacologia, Ecologia e Evolução, Patologia e Estatística. E dos departamentos clínicos de Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Neuropsiquiatria e Saúde Coletiva. Nossos principais campos de estágio são o Hospital Universitário de Santa Maria, as unidades básicas do município e o internato regional. O projeto pedagógico do curso é organizado com o objetivo de formação integral do médico, com os pilares de Medicina e Humanismo, Medicina e Necessidades de Saúde e Medicina e Ciência. São ofertados 120 vagas ao ano, com ingresso de 60 alunos em cada semestre, totalizando 720 alunos no curso. O ingresso é realizado pelo Enem, com vagas específicas por cotas definidas pela Universidade e o curso é público e gratuito. A característica do curso é ser um espaço curricular destinado ao estudo das questões ligadas à prática médica como uma relação humana. Como definido pelo professor Antônio Carlos Lopes, ser médico é algo simples, singelo. É gostar de gente, das relações humanas, olhar os outros com respeito e tratá-los com amor e dignidade. Muito obrigado.